A prefeitura, percebendo, e nesse intuito aí o Fábio, como um engenheiro que é, com esse feeling social, lançou Minha Casa 10 e vai entregar essas casas. Obviamente que a prefeitura sozinha consegue fazer uma casa. Se tivesse ajuda do Estado, fazia 10. Se tivesse ajuda do Governo Federal, fazia 1.000. Mas você está colocando aí, mas vocês vão fazer mais de 10, né? Por vez. Eu estou falando que você está dizendo que podia fazer... É uma analogia. É, exato. Uma analogia, né? Eu estou fazendo, assim, um comparativo. Sozinho, a prefeitura, não tem a mesma força. Não tem. Do Governo do Estado, do Governo Federal. Então, assim, se tivesse uma parceria maior, a gente fazia muito mais. Mas a gente não pode se omitir de fazer. Exato. Eu acho que, assim, é inovador o que está sendo feito, no caso do Minha Casa 10, porque qual é a prefeitura brasileira que está construindo a casa hoje? Nem o Governo Federal entrega uma casa de graça. Não, assim, não tem um programa social hoje no país construindo casas. Não tem. E quando eu falo de graça, é claro que o dinheiro é público, né? Mas eu falo de graça sem o cidadão pagar nada, entendeu? Depois disso. Ele é diferente, né, Paulinho? O Minha Casa 10 é diferente dos programas sociais, como o Minha Casa Vida, que a pessoa ganha a casa e fica pagando mensalmente. Ele pagava suaves prestações. O Minha Casa 10 tem que pagar alguma coisa? Nenhum. Não, a pessoa tem que pagar depois o IPTU. Mas isso aí já é o que todo mundo, né? Só isso. E, na verdade, a população como um todo tem que pagar os impostos normais. Exato. A casa, na verdade, ela é paga por todos nós, é paga nos impostos. Os contribuintes. E isso é uma coisa, por exemplo, às vezes perguntam, gente, a gente paga imposto todo dia. Ainda vou dizer mais, paga mais imposto quem tem menos dinheiro, porque quem tem mais dinheiro proporcionalmente paga menor. Esse ano vai ter reforma para o tributário e a gente tem que olhar direito, porque a gente paga imposto demais. Um outro desafio. Eu acho que o imposto brasileiro não é progressivo, né? Não, ele é regressivo. Ele é regressivo. Ou seja, ele é totalmente errado. Ou seja, quem ganha menos é quem paga mais hoje. Proporcionalmente é. Proporcionalmente, sim. Então, Guto. Voltando aqui, desculpa interromper. Eu, por mim, a gente pagava menos imposto. Claro. Mas já que a gente não tem, a Prefeitura não tem capacidade, por exemplo, de mandar nos impostos de governo federal, aí o Fábio, a gestão no todo, está dando um jeito de devolver para aquele que mais precisa. E é essa visão que ele vai transformar. Voltando aqui ao projeto Minha Casa 10, o que eu achei mais legal, claro, construir a casa para a pessoa é bacana, mas a gente sabe que em Caxias, eu acho que 90 e tantos por cento dos imóveis de Caxias não tem... Não são regularizados, né? Aliás, tem de fato, mas não tem de direito a posse da sua residência. E o Minha Casa 10 chega, já reforma, constrói a casa, tudo, e já entrega toda a documentação para o beneficiado. Verdade. Então, o cara vai ter a sua casa de fato... Com título da terra. E de direito. É um programa social fantástico. Só para você que está em casa e vendo o vice-prefeito baixado, ele está amarrando o cadastro do sapato, viu? Porque nós estamos sendo vistos pela televisão ali. Como estamos aqui no rádio, até esqueci da TV. Muito bem. Gente, a gente é assim. Isso aqui é o normal, é o nosso dia a dia. É o ao vivo. É o ao vivo. É pé no chão, é desse jeito mesmo. E eu estava observando assim, Augusto, a pessoa vai receber a casa, mas vai receber o título da casa. Sim, a pessoa é dona da sua casa. Hoje eu estava observando, incluindo informações, essas são informações da própria regularização fundiária. Mais de 80% dos caixenses não são donos de fato, melhor, de direito, do lugar onde moram. Exato. E isso é horrível para a sociedade como um todo. Exato. Que chega também esse programa da gestão de vocês, né? Regularização fundiária. Regularização fundiária. De fato, de direito, né? O programa. Exato. E assim, são todas ações que a gente vai sentir ao longo dos próximos anos. É uma plantação, é como você está colocando aí, né? Por exemplo, esse ano, um outro fruto que começa, vamos dizer assim, a crescer, que é o problema municipal. Isso. Hoje, muito legal. Para mim, o maior problema de Caxias hoje é o desemprego. É, de fato. Não só de Caxias, né, prefeito? É o Brasil, né? É, prefeito. Mas, do país, são mais de 12 milhões de desemprego. Aquelas grandes filas lá em São Paulo já votaram, viu? Aí, você tem, por exemplo, aqui o distrito industrial que a Rosena construiu, que depois de 5 anos de gestão do governo estadual, continua fechado. Não tem nada lá, nenhuma indústria. Mas, também... E o governo do estado tem despesa lá, né? Tem, tem despesa lá. Quando você lança o programa Compronho Municipal, você dá oportunidade para que, quando a empresa vier, a mão de obra esteja qualificada melhor. A gente pode ter indústrias melhores e maiores, mais desenvolvidas, mais sofisticadas, e aquela pessoa que tem o sonho de cursar a sua faculdade, com o apoio da prefeitura, vai estar cursando. Além de tudo, por exemplo, a gente fala do concurso, que vai ser tema no final. Muita gente tinha vontade, por exemplo, de fazer um concurso para o professor, mas nem todo mundo tem condição de passar na UEMA ou de pagar uma faculdade. Compronho Municipal, essas pessoas vão poder cursar o curso e no próximo concurso vão concorrer também. Perfeitamente. Aquela pessoa que a vida excluiu, que vem de uma família muito humilde, com muita dificuldade até, às vezes, de subsistir, tem o direito de participar e aí a gente inclui na sociedade. São problemas inclusivos. Coisa que a gente vai sentir, Julimar, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, é muita coisa que está sendo plantada agora. A sementinha que você falou lá no início, né? Exato. Foi plantada e está começando a germinar. É bem isso aí.